Não, não sou cantor, não sei cantar, sou muito ruim pra cantar, eu sou muito ruim pra cantar Happy birthday to you, happy birthday my big friend, happy birthday to you Eu sou péssimo, quando eu canto a janela de casa racha, você não tem noção de como é Bem galerinha, mais um dia comecei aqui o segundo vídeo do meu canal Comigo aqui meu amigo, meu parceiro Gabriel, dá um oi pra galera aí Galerinha, antes de começar, dá um like, solta o dedo no like, deixa esse dedo seu trabalhar lá Se inscreve no canal, tá? Nessa tarde, tão bonita e tão vazia Eu vim aqui pra compartilhar mais um pouquinho da vida, falar da minha vida, abrir um pouco mais da minha vida E vai por aí por dentro Galera, eu queria falar em relação sobre decepções na vida Eu não sei quantos de vocês têm decepções, eu acho que muitos têm decepções, eu mesmo tive muitas e ainda acho que tem, não sei, não conheço direito, mas tá bom Eu queria falar em relação em relação a decepções escolares, familiares e assim por dentro e etc Galera, sabe quando você, você tá ali, tá gostando de uma garota, tá gostando de uma menina E você manda mensagem, você conversa, você bate um papo E aí quando você já tá já pra querer falar com ela, algo mais sério Você descobre que essa menina tem namorado, você descobre que ela tem alguém Primeira decepção A decepção amorosa Aquela decepção que quando você Você quer ver essa pessoa todo dia Quer, sabe, falar com ela todo dia, gosta dela todo dia É, gosta dela, você gosta Nem se não gostar, não é seu É, ri Você gosta dela, tá, você quer ficar com ela Mas, ela É, você não conhece ela profundo Você só vê, você só tem de vista, né É, aquela A nossa, pra começo de conversa Nossa primeira decepção é quando a gente é pequeno, né Que todo pequeno, eu não sei o que que acontece Quando nós é criança, a gente gosta de pessoas grandes Nossa, de mulheres grandes, mais velhas do que a gente Eu não sei que merda é isso Você vai, vai, você vai pra uma festa junina Você vai pra uma festa, você dança com a menina E você gosta da menina, que a menina é mais velha do que você Termina a dança, ela vai dançar com o outro Que é o namorado dela E aí você, ah, essa coisa aí Ah, vai, vai, não vai, não vai, vai Vai, vai Vai não sei pra onde Então, galera, e A nossa segunda decepção É a decepção quando a gente já tá mesmo com Uma idade já mais avançada Uma idade já mais madura Né, lá com 17, 18 anos Quando você tem a sua segunda decepção É quando a menina, você gosta dela Você tá com ela E aí quando, do nada Naquele dia Parece que, parece que o dia, ele Parece que ele adivinha Ele começa nublado Ele começa chovendo Aí você, você desce da cama Você quebra o dedo Você escorrega Você vai tomar banho Escorrega no sabonete Cai dentro do banho É, é daquele jeito É quando a menina chega pra você e fala Não quero mais te ver E você não sabe do raio que você fez pra ela Você não sabe do raio que você fez pra ela Você não sabe E aí ela chega pra você Não quero mais ver você Sai daqui Você não entende, pô Você não entende Você vai conversar com ela Ela te bloqueia no WhatsApp Ela te bloqueia no Facebook Ela explora o seu contato Ela não quer mais saber Você liga, ela desliga o telefone Ela até troca de número Se possível, troca até de casa É, é desse jeito mesmo Você não tem noção, galera Você não tem noção É... Terceira decepção Reprovação na escola Você é louco Quando eu repeti na quarta série Muita gente queria jogar Pau e pedra na minha cabeça Quarta série, você repetir Que vergonha Quarta série não repete Não é Não repete não, é Não vai escutar não pra você ver Vai ficar brincando lá Jogando bolinho de papel E eu jogava muito bolinho de papel Eu era o cara que jogava Minha mãe chegou a comprar Um caderno de 15 matérias pra mim E eu jogava o caderno todinho Só as duas capas Juntinho assim, ó No livro Parecia que não tinha papel dentro E eu jogava muito papel Nossa, eu rasgava o meu canal Rasgava lição Rasgava trabalho Nossa, rasgava tudo E saia jogando Tem uma vez que eu joguei até na professora Você tem noção Joguei na professora Na quarta série Professora Lucie O nome dela É Lá do Primavera Eu morava lá no Primavera E aí eu joguei nela Bande papel bem na cabeça dela Pum E... Aí eu Né Bagunçava E repeti na quarta série Aí o que que eu pensei, né Já que eu repeti na quarta O que que eu vou fazer? Eu vou repetir na quinta, né E aí na quinta série Eu falei Agora não Agora já que na quarta série Eu jogava bolinha de papel Na quinta série Eu tenho que sair da sala Não tem como Tem que evoluir o negócio E aí eu pegava E aí eu Né No começo ainda era Bonzinho Inocente, né A professora gostava de mim Achava que eu era inocente Aí galera Eu acabava pegando E ó Saia fora Saia correndo Da sala E jogava bolinha de papel Nos amigos E brigava E jogava carteira E virava a mesa Nossa Era um Aí a professora Nem podia nem falar Ela nem falava Ela chegava na porta Ela abria a porta E ela só apontava pra fora E eu ia, galera É sério Sem brincadeira nenhuma Eu levantava da minha carteira Pulando de alegria Quando eu saia da sala Eu era ruim demais Você não tem noção Eu era ruim demais Aí Teve uma vez Que eu tava na sala de aula E aí Eu não sei É porque quando você quer estudar Você não consegue, mano Você tá vendo Que se você não consegue E aí eu tava na sala de aula, né Lá Tava escrevendo lá Na lousa A professora passando Um raio do moleque Um gordinho Nada contra os gordinhos Porque eu também sou gordinho Mais ou menos Sou fortinho Tá bom E aí eu Estudando lá Escrevendo A professora passando Um negócio lá E eu escrevendo E aí ele foi E descascou uma balinha Descascou uma balinha E jogou na minha cabeça Ele Toma de diabo Na sua cabeça E eu sem esperar Eu não tava fazendo nada Galera Eu levantei Essa professora Ela viu Ela foi tirar ele pra fora E eu te juro Galera Eu levantei Eu levantei Na minha carteira Deixei o lápis E caderno Eu Tomei distância E peguei a velocidade Quando eu peguei a velocidade Eu Só Só um chute Nas nádegas do garoto Só um E vou Ele foi pra fora Da sala Rapidinho Rápido Foi rápido E eu não dei Com o Pedro de pé Eu dei Com o Com o solado do pé Mesmo Empurrei ele Pra fora da sala Com raiva Galera Nossa Aí depois desse dia Eu falei Sabe do que? Sabe uma coisa? Eu vou estudar mais Ah, não quero saber Verde que tá sério Quero saber mais de lição E até o final do ano Eu fazendo bagunça É Teve uma vez Galera Que eu Aprontaram comigo Eu tava Na barraquinha Comprando lanche E tal E lá O pessoal Gosta de reciclar Coisas E Aí o pessoal Pegou Fez uma lixeira Com pneu De caminhão Com borracha Fez lá E tal E tava cheio De lixo Nesse dia O que que aconteceu Comigo nesse dia? Eu tava comprando Coisa O garoto mais velho Da oitava série Que tava atrás de mim Me pegou pelas pernas Galera Me pegou pelas pernas Me levantou E me colocou De cabeça pra baixo Dentro do lixo Dentro do lixeiro Eu fiquei na cabeça Dentro do lixeiro Não tem noção E o pessoal rindo Ninguém fazia nada Todo mundo rindo E eu era pequeno Quinta série Pra oitava série Você acha que é o que? E aí o pessoal Cá, cá, cá E ria, 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 ria E eu sem entender nada Pô Pelo amor de Deus E agora O que que eu vou fazer? E aí galera Colocou minha cabeça Na lixeira E eu saí com um pedaço De casca de bala Na boca E aí eu Cheguei em casa também Nem falei nada pra ninguém Também porque Vou falar o que? A minha avó Vai me pegar pelo pescoço Ela já tava com réve Ela já tava com réve De mim O ano todo Né Porque eu bagunçava Eu só caçava briga Namorada E não queria saber Mais nada de escola Aí beleza Repeti De ano Na quinta série Pra variar Comecei a sexta série Aí eu me desempenhei Passei Peguei a sétima Passei A oitava Eu passei Quando foi? No terceiro ano Foi que eu repeti Foi que eu repeti Repeti Né Ali Eu não repeti galera Porque é o seguinte Eu não fui porque eu quis Foi pro trabalho Foi trabalhar e tal Eu precisava trabalhar E aí eu acabei É Acabei É Mesmo que eu estudava à noite Só que quando eu chegava O horário não batia Porque eu chegava à tarde E aí não dava mais tempo Tomar banho Se arrumar Ir pra escola Não dava mais tempo Ficava muito curto Esse espaço de tempo Era muito 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 curto Então não dava Não dava tempo Eu ainda cheguei Frequentar Fiz o segundo ano Mas aí no terceiro Não deu Lógico Agora eu tô De escola Pra variar Né galera Mas é desse jeito É desse jeito Decepções da vida Né Todo mundo tem Todo mundo vai passar Não tem como Só não passa Quem não é ser humano Só não passa Quem Só não passa Quem não quer fazer nada Essa é a verdade Quem não quer fazer nada Quer ficar o dia inteiro Sentado Deitado na cama Dormindo Né Aí Não tem decepção Né galerinha Mas aí É desse jeito Né Eu com 20 anos de idade Eu tenho decepções Vou ter mais decepções Eu tenho certeza disso Porque eu sou ser humano Eu sou ser humano Né E é desse jeito É galera Se você viu Hoje Eu vim com a minha Camisetinha do Corinthians Hoje É Eu sou corintiano roxo Desde quando eu Desde pequeno Né Eu sou corintiano roxo Mesmo E Hoje eu vim assim Também E Pra completar esse vídeo É Eu queria É Só falar uma coisa Não se prenda As suas decepções Não 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 se prenda nisso Né É Goste de quem gosta de você Num Num Assim É aquele ditado Né Mantenha seus amigos perto Mas seus inimigos Mais perto ainda Né Porque Com os erros Você vai aprender É desse jeito Né É nesse diálogo E Galerinha Espero que tenha gostado Desse vídeo Eu sei que tá muito Puro Tá muito longo Tem 11 minutos E pouco Quase 12 minutos Mas É esse recado Que eu mando pra vocês Eu venho assim Pra falar um pouco Da experiência da minha vida Eu sei que eu não sou Experto Minha vida tá começando ainda E eu nem imagino Que vai ter Lá pela frente Novo demais Mas O motivo de eu ter criado Esse canal também Foi pra ter diálogo Dialogar Né É Pra falar Conversar E aqui ser um Campo aberto É Eu sei que Todo mundo aí é jovem Todos nós somos jovens Né Então É Vamos abrir esse canal Pra também Dialogar Conversar Falar sobre os problemas Né E Vamos tentar se ajudar Pessoal Vamos tentar Né Se ajudar E conversar Que aí A gente ganha mais Galerinha Se você gostou desse vídeo Ó Dá aquele like louco Lá embaixo Se inscreve no canal Que isso Você vai me ajudar Demais Galera Você não tem noção Que que você vai me ajudar Né E Vamos aí Fazer parte da família Vamos fazer parte dessa família aí Louca aí Que essa família Tem que muito que crescer ainda Galerinha Beleza Galerinha Filho com Deus Um forte abraço Tchau 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 Tchau